Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Conhece o Gutiá-Zal de Tapes? Se já conhece, quer ir lá novamente? Então fique ligado porque no dia 11 de março vai ter mais uma trilha naquele lugar encantador! Para ficar por dentro dessa aventura, basta você acessar o site www.lagoatv.com.br e garantir a sua vaga! Legenda Adriana Zanotto